. . . . . . . Uma salva de palmas pra DJ, Will Martins! É... Você vai pro saco! Você vai pro saco, bichinho! Tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando com você, carceiro! Música Música Vivo que você nós quer, que ele não me arrumava a malva de frente O, 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 o. E você, e você, e você, e você, e você Vacilão, caralho, tiroso, então Olha eu aqui, de novo, de novo, mano Cês tão que tava fácil, né? Tá pensando 10 segundos Vai deixar Vai deixar Ah não, moleque É final, hein? Vai deixar? Não vai deixar, não vai te pedir Vamos ver, vamos ver E aí, rapaziada? E aí, e aí Tá chegando a hora Vamos fazer barulho nessa porra 90 segundos De scratch Pra DJ R. J. Ô, Radina Xangon Me dê uma coisa Na verdade, eu acho que você é um bosta R. 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 Mundo Hout, 90 segundos, pra DJ Will Martins. Mundo Hout, 90 segundos, pra DJ Will Martins. Mundo Hout, 90 segundos, pra DJ Will Martins. E quem não entendeu a letra, tu é gay que eu sei. Melodo, tu é gay que eu sei. Na minha época era essa. 90 segundos, segundo round, de batidas pra DJ RJ. Deixa eu só te dizer uma coisa que vai acontecer. Você, você tá começando a dar a profissão. Mundo Hout, 90 segundos, pra DJ Will Martins. Porra, se eu te pegar, maluco aí, eu vou te enfiar o lockman dentro do cu, falou? Oh, Will... Lockman, lockman, lockman. Vamos lá, pessoal. Quem gostou do DJ Will Martins, faz barulho, por favor. Quem gostou do DJ RJ, faz barulho, por favor. Tá equilibrado. E aí? O RJ tá ganhando, acho, pela plateia aqui. Será? De novo, de novo, de novo, de novo. Barulho pra Will Martins. Barulho pra RJ. Os discos na Flórida, na faixa? 20% de história. Vamos lá, então, jurados. Eu sou a mala do Flórida Lúcio Soares, vamos lá. O Eric ali? Não, só fala pra mim. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 0. Jurados. Campeão dessa eliminatória. É o Will. Passa para o final. Olha lá, Will. Olha lá, Flávia. Então, dá um abraço ali, pô. Dá um abraço no Flórida ali, mano. Vou ser pra você, pô. É isso aí. Aqui é a favela. Aqui é a favela. Procura, grana. Aqui é a favela. 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 Obrigado.